Finalmente Estou livre daquele corpo Do Herobrine Agora sim eles vão descobrir O meu verdadeiro poder Ah se vão Agora sim eles vão ver O meu verdadeiro poder que eu vou conseguir Atrás deles Eu Thomas Reverso Principalmente atrás daquele Thomas lá Que foi tentar vir matar o Herobrine Ele conseguiu matar o Herobrine Mas graças a isso ele conseguiu Me libertar Pro meu verdadeiro corpo E aquele amigo Mateus dele também Os dois vão pagar as consequências Ah e eu não posso esquecer Daquele Jack lá também Aquele lá eu vou atrás dele É o primeiro que eu vou atrás Aquele lá eu já matei uma vez E ele conseguiu retornar Eu vou atrás dele E vou matá-lo novamente Porque agora eu estou com muito mais poder Agora eu sei que eu consigo Matar ele Agora sim Eu vou conseguir ir atrás deles Graças Ao Thomas Que conseguiu Libertar o meu poder Coitado dele Achando que estava livre Dos problemas Só ele mesmo Pensando nisso Agora sim Eles vão descobrir O meu verdadeiro poder Matheus 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 vamos Já faz um tempão Que a gente está aqui Vamos Atrás da fortaleza De alguma coisa Que pode ter Aquele olho do fim É verdade Matheus eu estou sentindo Uma coisa muito estranha Eu estou sentindo Eu estou sentindo que foi libertado Algum mal Alguma coisa Você também está sentindo Alguma coisa assim Eu estou Mas por que você não comentou nada Então Nossa Mano Está muito forte Parece quando a gente Ficou sabendo daquela história Do Harry O'Brien Sabe Mano Mano É muito ruim Na moral Você está com algum bloco Alguma coisa Não Não É porque eu acho Que a gente vai acabar precisando Mas vamos A gente precisa encontrar Aquela fortaleza Alguma coisa Que pode dar Alguma luz Alguma coisa Para a gente Conseguir Para a gente conseguir Ir atrás do olho do fim Mas vamos Vamos Matheus vamos Vai A gente precisa ver Se a gente encontra alguma coisa Eu acho que é por aqui Você não Oi Ah a gente precisava de bloco Porque eu acho que a gente Vai precisar aqui Está vendo aquela ilha ali Cuidado Cuidado Nossa Que bicho chato Tem um em mim aqui também Cuidado Cuidado Você está chegando muito na beira Cuidado do cair Está vendo ali Ai Matei Aqui tem um E tem um Matei Boa Ele me deu mais uma pérola Viu Porque está vendo ali A gente vai precisar ali Só que para a gente chegar ali A gente vai precisar guiar um pouco Com alguma ponte Alguma coisa Você tem bloco aí? Sim Me empresta Tá Boa Boa Ó Cuidado Eu vou acabar encostando em mim E me derrubando E cuidado Eu vou ficar olhando para o olho Desses bichos aí Para eles não Se esmarem com a gente Tá Cuidado Cair também Cuidado Será que a gente já consegue jogar a pérola daqui? Acho que sim Eu acho que dá também Vamos tacar? Vamos Vai Três Dois Um E Joguei Pode vir Estou aqui Finalmente Conseguimos Até que não foi tão difícil assim Ó Agora a gente vai ter que jogar ali ó Será que a gente consegue? Nossa Quase caí Quase caí Verdade Caraca Que susto Que bicho chato mano Eu nem olhei para o olho dele Nem eu Matei Olha lá mano Então bateu Cuidado Come maçã Come maçã Eu já comi Cuidado Cuidado Meu pai Matei Boa Ó Você consegue acertar a pérola ali? Eu nem olhei para o olho dele Taquei Aí Consegui Consegui Matheus Estou aqui Pode vir Aonde está? Ah Atravessou? Eu atravessei Atravessei Joga Tá Joguei Tá Cadê você? Estou te vendo Beleza Matheus Conseguimos chegar aqui Agora a gente vai ter que acertar Eu acho que não Acho que dá para vir por aqui Só cuidado Olhar para o olho desses bichos Para eles não invocarem com a gente E acabar derrubando a gente É Esses bichos chatos Aqui é bem perigoso Se a gente olhar para o olho deles É Vai Ali 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 tem uma Nossa Ali ó A gente precisa ir lá para aquele lado Cuidado Me derrubar Tá Eu também estou olhando para baixo Cuidado Para eles não invocarem com a gente Você já consegue jogar a pérola? Não Não taca ainda não Muito arriscado Vai Vai Você tem mais bloco? Acabou os meus blocos Daí Cuidado Derrubar Aí Boa Obrigado Vai Agora a gente precisa ir só nessa direção aqui Acho que já dá Acho que já dá Joga Acertei Acertei Estou aqui Pode vir Nossa Você foi bem mais longe do que eu Ah Eu acho que dá para quebrar aqui ó Será que quebra? Não quebra Achei que com água aqui Tudo quebrava Mas não está quebrando não Quebrou Quebrou Caraca Mas legal mesmo Vai Vamos A gente precisa encontrar Alguma coisa A gente não está encontrando nada É verdade Ó Mas uma coisa eu sei Caso algum mal Venha Tentar É Vim de graça Para cima de nós Que nem o Herobrine A gente consegue Matar eles Né Porque o mais difícil Foi o Herobrine Acho que não tem nada mais complicado Do que o Herobrine Né Além da chatice Desses monstros Aqui Tá louco Eles são muito chatos Cadê ele Tá atrás Aí ó Aí matei Boa Caraca Esses bichos são muito chatos Viu Mas eu acho que não tem Eu acho que não tem Nossa Mas tem outro Caraca Tá difícil Vai Morre Caraca Você quebrou tudo Com essas Com essa água Aí matei Boa Cuidado Olhar pro olho deles Ó Mas uma coisa eu sei Eu acho que não tem Nada mais forte Do que o Herobrine Então Se a gente já matou O Herobrine Não tem nada mais forte Que a gente não consiga derrotar Certo Mas então vamos Vai Ó Ali tem outro Ali tem outra ilha A gente vai ter que Tacar perola lá Será que a gente consegue Tá Mas vamos Vai Agora É só a gente conseguir Chegar lá Vai Vamos devagar Devagar Vai 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 Acho que já dá pra acertar a perola Taquei Já tô aqui Tô indo Vai Vai Aí Não mesmo Mas boa Já tô aqui Bom Agora a gente só precisa Ir atrás Da fortaleza Alguma coisa parecida Se a gente conseguir Mano A gente tá feito E com esse mal Aí Se alguma coisa Vim tentar Vim pra cima de nós A gente consegue derrotar ele Certo Mas vamos 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 indo Tchau